Olá! Você está pensando em fazer compras de roupa online? Então preste atenção nessas dicas. Roupas com modelagens muito diferentes pedem prova. Se você não tem uma peça com modelagem parecida no armário e não faz ideia se vai funcionar no seu corpo, evite. A chance de não dar certo ou você não gostar é grande. Atenção ao tamanho. No Brasil não temos um padrão de modelagem e podemos usar até três numerações diferentes de acordo com a marca. Por isso, no final das páginas que vendem roupa, sempre tem referência de tamanho daquela marca. É bom dar uma conferida para não levar um susto depois. Não compre sapatos de marca que nunca provou. É alta as chances de você não conseguir usar esse sapato porque ele não é confortável. Depois que você fizer o teste drive, não dá para trocar. O que vestiu bem na modelo não necessariamente fica lindo em você. Mesmo em fotos, conseguimos analisar alguns detalhes que podem nos favorecer ou nos colocar para baixo. Por exemplo, o recorte abaixo do busto são ótimos para quem tem seio pequeno. Podem dar a impressão de aumentar. Por isso, para quem tem busto grande, já fica mais arriscado. Pense bem antes de comprar e analise cada detalhe. Me ajuda fica por aqui na TBO, a TV que você se vê.